Ó, nós vamos ver, gente, uma prisão em flagrante de um traficante de 25 anos aqui no DF. Ele foi preso na quadra 3 da Estrutural. Menina se lascou. Se lascou e o Rafael Kadeng traz os detalhes pra gente. Olá, pessoal. Você que tá acompanhando a programação da Record TV, vamos falar agora sobre o combate ao tráfico de drogas. Uma operação realizada pela 8ª Delegacia de Polícia aqui na cidade estrutural. Um traficante de 25 anos foi preso em flagrante na quadra 3. Ele já era investigado há algum tempo e o que chamou a atenção da polícia é que esse homem não era mais visto nas ruas. Ele estava sempre dentro da residência, utilizando como boca de fumo. E lá ele instalou aí várias câmeras de segurança para monitorar a vizinhança e também, claro, a chegada de policiais. A polícia, durante a investigação, flagrou vários consumidores dependentes que iam até a casa dele e saíam a todo instante. E quando foram, então, até a residência, na tarde, desta terça-feira, prenderam esse homem. Veja o que o delegado que realizou a operação falou pra gente. Após monitorarmos o local, conseguimos flagrar o grande fluxo de usuários e iriam até o local em que o traficante residia para adquirir substâncias por paciente. Após ingressarmos na residência desse traficante, conseguimos apreender farta quantidade de coitocaína, bem como R$ 65,00 em espécie, além do aparelho de telefone celular desse traficante. Foi, inclusive, verificado que o traficante possuía um sistema de monitoramento que havia tela, bem como sistema para armazenamento de imagens de toda a movimentação externa da sua rua. Esse material também foi apreendido. Esse traficante já possuía anotações criminais pelo crime de tráfico de drogas, já que havia sido preso em flagrante anteriormente. Ele foi autuado em flagrante delito, encaminhado para a carceragem da Polícia Civil, aonde aguardará a audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário. É, as imagens estão aí. Dá pra perceber que na casa dele tinha muita droga espalhada, aproximadamente 100 gramas de cocaína foram encontradas, tá? Cocaína. Também tinha maconha lá, perto da cabeceira da cama. A polícia encontrou dinheiro em espécie. E adivinha só? Ele já era um velho conhecido da polícia, tinha várias passagens. Foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil e, se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão. Lembrando, né? O cara já foi preso outras vezes, com isso a pena dele pode aumentar ainda mais. Pra piorar, a casa fica bem ao lado de uma escola, um centro educacional infantil, que preocupa a gente ainda mais por conta de toda essa situação do tráfico de drogas. Mas a polícia foi lá, recebeu várias denúncias e realizou a prisão. Tá aí o delegado Tiago Peralva e toda a equipe fazendo um trabalho bacana, né, gente? Na estrutural. Quem mora ali na estrutural precisa deixar seus filhos pra trabalhar, fica muito preocupado com essa situação, tráfico de drogas que rola ali naquela região, os menores, as pessoas, as crianças cada vez mais envolvidas, cada vez mais seduzidas por essa vida fácil, né? Que eles vendem, os traficantes, exatamente pra usar essas crianças aí, é uma realidade que a gente conhece muito de perto. Esses dois aí, esses traficantes, eles agiam próximo a uma escola, bem perto ali, né? Então, pelo menos, por um tempo, vai trazer mais sossego, mais tranquilidade pros pais de crianças pequenas ali da estrutural, pras pessoas que moram ali na região, porque a movimentação, perdão, de tráfico de drogas ali naquela região, consumo, venda e uso ali no local era grande, isso incomodava bastante a vizinhança. Muita droga foi apreendida num esquema que era bastante organizado ali, ó. A gente vê aí um pó, né, que parece cocaína, em bastante quantidade, parece que é pouco, mas isso aí rende muito dinheiro, um grama de cocaína é caro, então, rende muito dinheiro para os traficantes. Tinha também maconha, tinha a droga já embalada para a venda, e eles faziam essa movimentação ali mesmo, distribuíam para outros traficantes. Mas a casa caiu. O traficante de 25 anos acabou sendo preso depois que toda essa droga foi encontrada. E o Rafa falou aí, né, quantas passagens por tráfico de drogas ele já tinha. A gente espera de verdade que dessa vez ele fique preso lá por um bom tempo, né, minha gente? Já que das outras vezes ele não ficou, a esperança é aquela que, a última que morre. A gente espera que ele tome um jeito e fique lá durante um bom tempo e que a polícia continue fazendo esse belo trabalho nas ruas da nossa querida estrutural.